Informação importante para os condutores que trafegam pela BR-116. Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para o início da cobrança de pedágio das novas praças da Eco Rio Minas. Está autorizado. Volta aí, produção. Deixa eu ver se eu estou lendo certinho. Volta lá. Aponte. Aponte. Começou ainda não, é? Estou falando do pedágio primeiro. Ó, informação importante para os condutores que trafegam pela BR-116. Dentre os quais o senhor Lamoniê, o senhor eu, todos nós aqui. Você de casa também. Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para o início da cobrança de pedágio das novas praças da Eco Rio Minas. Quatro dessas praças são em cidades da área de cobertura da TV Leste. Na nossa área aqui. Que maravilha. Ó, Alessandra Garcia vai trazer essa notícia maravilhosa para nós. Alessandra, sorria. Está tudo parado aí. Mas o pedágio está começando a funcionar. Boa tarde para você. É isso, Nico. Exatamente isso. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho conosco. Nós estamos aqui para trazer essa informação que é de interesse de todos os motoristas da população aí dessas cidades também, que às vezes tem que se deslocar para as cidades vizinhas. Então, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esse pagamento, essa cobrança foi já autorizada. E a empresa concessionária que administra o trecho da BR-116 em Minas Gerais e a BR-493 no Rio de Janeiro, a Eco Rio Minas, afirmou que essa cobrança começa a valer a partir do dia 27 deste mês. Os trechos tarifados são nas praças da BR-116 em Leopoldina, Laranjal, São João do Manhoaçu, Santa Bárbara do Leste e também em Engenheiro Caldas. E na praça do Rio de Janeiro, no município de Itajaí, que compõe ali, né, que corresponde ali à BR-493. Os valores variam de acordo com a praça de pedágio, conforme as informações, e para veículos de passeio, a tarifa fica entre R$ 8,90 e R$ 13,30. Motocicletas, motonetas, bicicletas, moto, ambulâncias, veículos oficiais não pagam essa tarifa, foi o que a empresa afirmou. E afirmou também que esses valores, eles são calculados pela NTT, conforme o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, e de acordo também com a recomposição tarifária, mais arredondamentos. A Eco Rio Minas também informou que tem material informativo nesses pontos, né, de base deles, né, nesses pedágios, que as pessoas também podem ser informadas por lá, ou também pelo telefone 0800, é o 0800-116-0493. Repetindo aí, 0800-116-0493. Nico, volto com você. É, você volta comigo depois dessa notícia maravilhosa que você acaba de nos passar, nessa quarta-feira, coração da semana, tudo parado na rodovia lá. Deixa eu consertar, mandaram eu consertar o terno aqui. É que eu fico nervoso, né, pedágio lá, Alessandra, é. Aí quem tá com o Alessandra é o Cunha, pede o Cunha pra dar uma pan aí, mostrar pra gente aí. Pode abrir um pouquinho mais a imagem aí, Cunha. É ao vivo mesmo, eu achei que você vai estragar seu enquadramento aí, depois você ajusta de novo. Mostra aí, você tá na, na, aquela marginal ali da, da 116, o Cunha tá me ouvindo, não? Ah, achei que ele estivesse me ouvindo. Isso, Alessandra tá dando recado pra ele. É ao vivo, Alessandra, pode falar assim, é ao vivo. Isso, garoto! Aí, ó, aí, ó, isso aí, ó. Olha lá, 116, tudo parado. E a Alessandra tá aqui e fala lá, só que ela não tá saindo não, que é eu que tô falando, né? Deixa ela achar que ela tá falando lá, equipe, não tem problema não. Você tá falando nada aqui não, Alessandra. Isso, daqui a pouco você volta, olha lá. Tudo parado. Tem alguma dancinha especial pra comemorar o pedaço aí, Gabi? Não, tem não? Não. Coloca, coloca aquela arte na tela aí do pedaço. Pera aí, meu diretor. Coloca na arte aí, a arte aí do valor do pedaço. Tô falando do pedaço, já tá mandando eu embora. 9,80. Quem vai pro Jair do Caldas? Um amigo meu. Aí, ó, já pode contabilizar aí, ó. 9,80. Hum? Meu Deus. Meu Deus. Tá funcionando já o pedágio. Você perguntou o quê, Nick? A ponte? Ainda não tem, não. É. É. É.